O evento foi realizado no Largo da Liberdade, contou com participantes, por exemplo, dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, capoeiristas de mais de 10 cidades dessas federações se reuniram em Pato Branco para o fortalecimento da modalidade, como explica a contramestre Lissandra Felipe, que veio com sua equipe de Maringá. É uma forma de motivá-los, de incentivá-los a continuar na prática da capoeira e de aperfeiçoar tudo aquilo que eles fazem no dia a dia, no cotidiano. Além de fortalecer a modalidade em todo o estado também e com os estados vizinhos. Mestre parafuso, como é chamado na capoeira, Van Cley Mendes Vieira, há sete anos participa em Pato Branco dos eventos de capoeira. Fazer novas amizades e sempre tem gente nova e como eu venho, consigo trazer o instrumento para cá, que eu trago instrumento para a galera, fabrico e venho ajudar ele. Ele pede uma força, vem cá, me ajuda aí e tal, a gente vem, dá uma força. É maravilhoso estar aqui, é muito bom. E o que é a capoeira, o que ela representa? Pô, capoeira para mim é tudo. É minha vida, minha filosofia de vida. Hoje, já tem uns 20 anos que eu vivo de capoeira. Vivo dando aula, palestra, instrumento. Então, capoeira para mim é tudo. Teve premiação para os participantes desta edição dos Jogos Abertos de Capoeira. Primeiro lugar, segundo lugar, troféu por equipe, primeiro, segundo, terceiro lugar. E medalhas de participações e medalhas de destaque. Destaque é aquele, para os meus alunos mesmo, pessoas que estão mais tranquilos com o mestre, mais respeito. Então, pessoas que estão indo bem na aula, no estudo. Então, a gente dá essas medalhas de destaque para os alunos, para incentivá-la também. Mestre Bugre continua batalhando para impulsionar a capoeira cada vez mais na sociedade. Uma forma de divulgar a capoeira, que está meio escondida, né? Nós somos a Associação Cultural Movimento Capoeira. Eu sou o mestre Bugre. Comecei a capoeira em 1985, na cidade de Curitiba, faz 20 anos que eu tenho em Pato Branco. E desenvolvo um trabalho social no céu das artes, do esporte, né? E estamos lá, aproximadamente, mais de 40 alunos. E estão todos aqui participando hoje desse torneio, desse primeiro torneio, né? E cada encontro que nós fazemos aqui é sucesso. E estamos todos felizes e vai acabar tudo bem também, né? E no céu das artes, para quem quer participar? Tem espaço ainda? Não tem como que faz? Tem, estamos lá, localizado no céu das artes. Aulas segunda, quarta e sexta, né? Das 19h às 20h, crianças. Das 20h às 22h, adolescentes e adultos. Não tem idade para treinar, de seis anos para cima. Ah, eu tenho 50 anos, agora não dá mais. Dá tempo sim. A capoeira não é só levantar a perna, trabalha exercício, ajuda a saúde, né? Pessoas que têm problema nervo ciático, ansiedade, ajuda muito isso aí, sabe? A capoeira para ajudar a ansiedade, depressão. Ali você está gastando energia, isso faz parte. Ali nós brinca, canta, toca um birimbau, joga capoeira. O que eu quero ir paraằ a ansiedade, depressão. Ali você está gastando energia, isso faz parte. Ali você está gastando energia, isso faz parte. Ali você está gastando energia, isso faz parte. Olha lá, ela está gastando energia, isso faz parte. Então, é uma pessoa que vai ficar bem assim. Legenda Adriana Zanotto